a família bom dia tamo no ar tamo no ar vamos fazer um live rápido rápido o que é a rebeldia parlamentar a ver muita gente muita gente mas muita gente quer saber porque quando nós olhamos nos nossos assuntos meus irmãos e minhas irmãs do que tá acontecendo em angola no parlamento durante esses tempos todos que até uma cota quando diz um parlamento um fluide você aponta na história de angola tensão os rebeldes que tiveram naquele parlamento quando o mal que existe no nosso país é verdade pai o mal que existe no nosso país é que essa palavra rebelde quando te chamam como rebelde você pensa nos jones savimbi ai rebelde faz confusão por isso é que os cotas angolanos não estão a entender porque que dentro e fora da angola o savimbi é mais carismático o savimbi era rebelde porque porque se impunha aquilo que o empelar queria qual era o que o empelar queria que angola fosse um outro país como a china como a coréia do sul e como a rússia só uma linha política o empelar mais nada e o savimbi se impunha isso então é chamado como rebelde recentemente o jornal da angola é publicou os 47 anos de existência do jornal da angola e eles dizem que são a partidário que que é isso a partidário não são ligados a partidos políticos mas você vai lá ver a mensagem do jornal da angola quando se trata da unita meteram o savimbi escreveram rebelde por isso é que os cotas angolanos não deixam que as pessoas têm conhecimento não deixam que os jovens evoluem manda os filhos estudar fora e quando os filhos têm conhecimento começam a lhes contrariar aponta no filho que o filho está contra ele porque não saber é como não ver você pode chamar de doutor ele pode estar forrado de livros em casa não saber é como não ver porque quando você tem conhecimento profundo você passa a perceber que é afinal de contas a determinadas posições quando entendida você perdoa as pessoas agora o rebelde é aquele que põe tudo a perder para questionar ou para perguntar determinadas situações nós não estamos aqui a comparar jika citra três rebelde no parlamento do mundo e o ventura do partido chega o julho esmalhema no econômico freedom fight na áfrica do sul são bons rebeldes porque se impõe contra aquilo que está no país deles na inglaterra tem um quando você já não quer ficar na bancada parlamentar dos conservativos ou dos trabalhadores tem uma bancada do rebelde aqueles rebelde falam daquelas situações sensíveis que os políticos têm medo de falar que o parlamento não quer que fala então em angola nós só estamos a se complicar muito naquele parlamento porque são poucos os rebeldes e ver que a rebeldia veio não é mal rebeldia o cunelite cuí que o sapinela fizeram de participar na manifestação e depois irem se defender não sou fanático da unita não sou fanático de políticos mas quando vieram se defender o empela sentiu-se mal então que o empela fez o empela foi usou veio com essa coisa do dinheiro aí dos deputados todo mundo agora vamos ver se a unita nega nós não temos rebelde o que é rebelde deixar tudo a perder a gica você manda muita boca de rebeldia que que você deixou a perder se eu calasse a minha boca estando na inglaterra a oportunidade de educação que eu tive através do furo que a minha angunda me deu voltava em angola tinha um bom serviço mas metemos tudo a perder batemos de frente com o regime do josé eduardo santos e mesmo aqui para nos minimizarem para nos tratarem mal para nos pôr em mal dizer ah vocês estão aqui os que estão em angola estão estão a lutar na frente da linha hoje como é que tá luta quem tá na luta só tá em angola não aponta o dedo naquilo que você não conhece agora quando você não consegue fazer tá bem você diz é pai eu não consigo fazer agora tá onde o isidro fortunato tá onde o gansta tá onde você tem que começar a perguntar tão fora então nos apontaram o dedo porque não queriam apoiar ver os manos na Bélgica aqui na Inglaterra quantos continuam aí na manifestação e ninguém vai lá você sabe quantos mil angolano vivem aqui na Inglaterra o MPL não tá travando ninguém é mesmo as pessoas que não querem então nós não temos muita postura de rebeldia nós para nós só queremos não queremos entender as coisas só queremos que é nos envaidecer só queremos nos meter numa posição de melhor pessoa tá entendendo o doutor Jonas Savimbe é um bom exemplo para a gente estudar foi mal visto foi mal falado mas ele manteu sempre a sua posição no medo da tempestade Savimbe ele manteu-se com a sua posição hoje o Savimbe pai dos filhos do José Eduardo dos Santos porque o partido da ideologia do Savimbe que ele foi firme é a única pressão que tem já para os filhos dos nem o dos Santos deixou um legado para defender os seus filhos nada não tem não estamos a mentir então o rebelde no parlamento é aquele que se impõe como macutancondo como tava o falecido filho pingalando vitor esses foram conotados como rebelde mas rebelde no ocidente não é visto como mal pessoa não nem na África do Sul são visto como uma pessoa são visto com pessoas com uma posição dura o nosso amigo que foi conosco a Jeremie Corbin que era o presidente do partido dos trabalhadores porque que ele tiraram para não ser primeiro-ministro e prosseguiram disseram que ele é contra os judeus porque porque ele é o maior rebelde da história da Inglaterra e o primeiro-ministro que foi tirado agora Boris Johnson tinha medo de estar frente a frente com ele no parlamento porque ele já desfez o Camerón e ele sabia que ele ia desfazer porque o rebelde não tem nada o importante de um rebelde é acordar e tá respirar e resolver o problema de hoje o parlamento angolano vai ser um perigo até mesmo para o próprio MP lá porque ninguém ali disse a verdade ali distorcem a a a verdade são mentiras e são nobres que porque quando você vai no dicionário da língua portuguesa google o meu irmão para não falar com jica tá a falar à toa o que que discussão o significado de discussão e o significado de nobre nobre não aceita que o povo sofre nobre bate-se por causas próprias nós temos medo tá vendo aqui onde eu tô tô no cemitério tá vendo as campas estão aqui nós aqui na Inglaterra tá vendo os outros jovens tá ali sentado aqui no cemitério não é sítio só da morte é sítio que as pessoas vêm ficar em Angola e vão feitiçar não sei que a nossa mente tá presa onde meu Deus do céu vou sentar na campa deixo isso que já basaram aqui ninguém vai vir te falar mal porque sentamos no cemitério porque vai parar a alma vai seguir qual é a alma qual é tala qual é veneno qualquer angolano se desprende qualquer um vem tipo a mão na cabeça a tua vida já tá andava você não consegue olhar no espelho e dizer vou mudar de vida não vou mudar de vida então aqueles deputados aqueles parlamentares que estão bué de tempo no parlamento não conseguem chegar a um tempo e dizer não hoje eu vou para frente para defender o meu povo se eu perder o carro se eu perder o dinheiro é pá mas fiz pelo meu povo quando se estuda a psicologia do dinheiro os que fizeram grandes dinheiros até acabaram na cadeia são pessoas que cresceram em meios que tiveram sempre bem tiveram sempre tudo mas preferiram arriscar tudo que tinham é uma forma de rebeldia para poder fazer mais para sair do outro lado com mais para ajudar mais pessoas para terem serviço para ir à frente nós não chegou a isabel dos santos foi combate a empresa da isabel dos santos foi a mão jurou joão lorenço foi combate a empresa de joão lorenço estamos a transformar angola de chegou agora minha vez chegou agora minha vez vamos vingar também eu sei que quem vive depois de mim também vamos vingar é isso matuja que não estamos a transformar o nosso país não estamos a pensar temos tudo o outro me telefonou mano tô com diabetes tô a virgem aí não sei o que eu disse para 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 antes devia dia sou o bilhete um ano vai na praça de são paulo come isso toma isso faz aquilo a partir da dois não come mais essas comidas come isso come aquilo oi mano metemos na agulha comentar tudo você é formado é doutor como é eu disse que é doutor é mentira é mentira tira tempo para conhecer você tá em áfrica essa vegetação aqui essa vegetação essas flores que tá aqui verde quando você respira quando eu sair daqui é só ati 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 aí em áfrica não é a pura vegetação vai no jumbo em luanda vai no jumbo vai no lado da da carne nacional e vai ver quem tá lá comprar carne nacional não é o nacional é o estrangeiro porque e os e o nacional ele tá aí comprar lata de ervilha que vem aquele químico não como a comida que vem da terra o burro do dirigente angolano burro do dirigente angolano está a travar o limão da angola para não ir no mercado angolano para apodrecer para mandar vir o negócio dele esses são quem vocês essa que vão ter força pujança para se rebelar naquele parlamento eu ouvi um angolano que eu disse uma coisa e gostei muito não mede a vida do outro com a tua régua eu cheguei até aqui vocês são assim não não nós metemos tudo a perder tá entendendo metemos tudo a perder mas não aceitamos mentira ou eu não vou estar aqui a falar se receber o dinheiro do parlamento na minha opinião não é essa nós não temos reparlamentais rebeldes a polícia nacional tem nunca foi acionada tão gordinhos para entrar no parlamento nunca foram acionados entrar lá no parlamento tá pegar o atuiana tá vendo no uganda no quênia brincar o que presidente tá lhe falando a cara você gatuno João Lourenço se lhe fala gatuno vai ser fuzilado amanhã mesmo que ele vista roubar por isso é que nós temos muito problema porque mais mais fácil acreditamos na mentira não acreditamos na verdade tá entendendo não acreditamos na verdade ah não esse jica também parece que é vendido é o jica é vendido quando o dia lhe perguntar qual é a prova que você tem que o jica é vendido é verdade só tava mesmo a falar tá sabe nós acreditamos no Agostinho Neto o Agostinho Neto é pessoa é ser humano errava não conta tá certo aí aqui tá tudo lixo Agostinho Neto maior pai ó talvez fizeram a porcaria dele o país já está assim quer dizer e vocês ainda agora acreditam que chamaram feio no Savimbi chamaram narigudo no Savimbi e agora estão a chamar feio no João Lourenço também você tem que começar a pensar o que que você quer o objetivo não é a beleza de ninguém todo gajo que age a pensar nessas coisas da beleza estúpido é burro anda a viver viver no ocidente para que meu Deus do céu não aproveitam essa oportunidade que tem nós não estamos preocupados com a tua beleza nós estamos preocupados com a tua inteligência com a tua visão econômica não tem mano Lourenço sai isso de beleza não nos interessa já tivemos lindos e bonitos no poder e nos lixaram povo angolano aquele parlamento não vai à frente porque não tem rebeldes Angola não tem rebeldes mais velho estão a fornicar as crianças estão a fazer sexo com criança um louco a pontos da Ana Paula sacramentos da Silva Neto que a ministra do não sei o que da família vira o público vira o público e dizer que é verdade as crianças estão a sofrer ninguém faz nada não há rebeldia não aparece um deputado no parlamento angolano que rebentou a gravata dela tirou tudo no chão deu bico naquela merda tava a tirar a roupa ficando no parlamento é empelado para sair na história para dizer que aconteceu o que ficou assim porque tava farto de ver as crianças a ser abusada de chinine aqui quando queriam matar José Miala e quando queriam no queriam lhe matar no Copelipa e no e no general Zé Maria assassinos de merda fomos lá ficando na Câmara Branca dos britânicos viram o nosso rabo não fomos porque fomos defender a posição do Miala fomos porque távamos távamos farto de ver angolanos a se matarem tá ver hoje quando me dizem que eu se vendi não foi na manifestação porque se vendi até dá um graça por isso meus irmãos aquele parlamento não vale a pena condenar a Unita vai receber a Unita não vai receber aquele parlamento ninguém é rebelde traz uma lista dos rebeldes parlamentares angolanos você vão saber e tem que investigar o que é um rebelde como é que é visto rebelde uma pessoa que se impõe é contramão as verdades onde tá lá verdade desgrossa não tem muita gente onde tá a falar mentira patetice fica cheio todo mundo quer ouvir aquilo que lhes agrada aqui no Mano Gica isso não agrada é comer bolas de fungos com são quizal aguentam como é mano nós não temos rebelde tem que ter geração de angolano rebelde só só uma cutan quando que falou isso só comer na mesa quem só está na mesa quem parte pratos também na tal mesa como então João Lourenço é chef do Estado mas você também tem que ter capacidade de dizer eu também tenho apetite e também quero ser chef do Estado e vou aí vou tirar o lugar dele mas ele é o meu chefe isso não é mali isso não é mali o próprio João Lourenço tinham lhe metido o José Eduardo Santos lhe meteu de lado porque porque ele disse isso porque ah eu já não vou ser mais presidente João Lourenço veio ah porque não não sei quem então meus irmãos para resumir e para concluir nós não temos mesmo rebelde tá vendo não temos rebelde ninguém quer saber de nada e aquele parlamento é um fingimento e a carolina ser que ela vai ter capacidade de de um belar na palavra da angola da angola de enrolar todos aqueles que estão lá todos eles não tem rebelde até mesmo ativista que disse que é uma figura protocolar não é rebelde não tem rebelde ninguém bate na mesa estão calados vão fazer que então se recebem 120 se recebem um milhão não vou apoiar atenção alta por causa disso não o mambo é de dizer no o partido da oposição se vocês nas eleições de dois mil e vinte e sete tiverem a mesma posição que tiver em dois mil e vinte e dois não ficam com medo de sair à rua banho de sangue catana ou morremos de uma vez ou então resolvemos o problema da angola esse é que é o meu problema mano jica até tempo vamos no ar ver na minha página do youtube domingo o segundo programa um holocausto com angola estão a matar as crianças angolanas tem mais velho que tamo aqui a falar agora de gravata tudo tá acabado de se preparar frente do espelho acabaram de fornicar com menor de idade e ninguém faz nada é e então ir vídeo tá aqui se puder fazer um cheiro faz tamo junto um abraço família não temos rebelde no parlamento da angola e angola não é muito rebelde tá bem aqui aqui os sacanas chamemos sacanas da embaixada desconsolado brinca com os angolanos nós estamos a atacar os gajos a partir daqui de de londres atacar os embaixadores atacar os consul a partir daqui o nosso irmão angolano lá na áfrica do sul aqui tá a ser vítima mas ele tem londres tá se meter porque mano depois vem com a conversa deles pode se vendeu se vendeu agora só fala das crianças deviam ter vergonha nas cara e começar a sair de casa para ir lutar para defender o futuro do vossos filhos vão ficar aqui meus filhos vão dizer que a mãe o pai deles lutou com esses sacaninhos estão dispostos a lutar com qualquer que seja um sacana mano você brincar o que querem que é ser falado como boa pessoa ver a boa pessoa josé eduardo santos como acabou traído até os ossos traíram josé eduardo santos até os ossos uma cambada de traidor não é pela tá traído e e monitoravam o cota o cota acabou sozinho num quarto escuro coluja apagada no parlamento angolano macutancondo fecho com macutacondo no parlamento um fluide não tem nada a dica fala muito tem que fazer pressão neste gajo enquanto temos oportunidade os do empelar não valorizam não sente a dor do angolano se eles realmente valorizam e sente a dor do angolano eles que mostram isso vem ao público mostra isso presidente da república nós queremos que você ver o público isso justifica porque que as suas políticas não estão a ter impacto na vida do cidadão pés embora que temos na mente que o mundo em que vivemos hoje tá tudo caro mata bicho aqui na inglaterra é água com café tá rijo mas também toda hora pedir dinheiro emprestado e não tem impacto na vida do cidadão isto aqui não estamos a entender mas nós não temos rebelde no parlamento carolina cerqueira tá engolindo aqueles bebê todos são bebê todos que estão no parlamento são bebê todos não conseguem falar das crianças não conseguem fazer nada são bebê aqueles que estão no parlamento nem falo mais dos parlamentares família tô ire quem quiser quem quiser vem me atacar quem achar que é homem vem me atacar deixa eu lutar com eles parlamento dos gambaié ficam ali a gravar no telefone o parlamento já tem direito de lançar as imagens porque que os rebeldes não fazem confusão entram naquela sala onde é que tá as câmaras filmam tudo põe público para vir só estão ali tem medo da suspensão e de perder o salário fiquem com o salário eu não não me atrevo a vir me mandar mais uma mensagem porque mano dica tem que discutir sobre então os deputados vão receber 29 mil os deputados sempre receberam isso é o MP lá que eles tocaram bem na crítica no nele tecuí que no sapidana tão duro tão tonto então fizeram essa jogada deles o MP lá tá brincar conosco pá se a gente só faz babuzeira e como se não pastasse ainda aparecem ativistas armados em coboi machos calarrande tigres de papelão a virem querer distorcer nos tiradas do Focus se topia em gangue bilame é monandengue essas coisas aqui não admitimos estamos a defender o nosso povo eles que ficam lá não somos nós que viemos aqui no nome do povo depois para dar tiro nas pessoas é o MP lá que fez isso